Vamos pro modo história agora, gente. Vamos pro modo história agora. Que nem eu ouvia falado no começo da live, não sei se vocês viram, mas eu vou... Por exemplo, eu vou jogar o modo história aqui agora, eu vou cortar, quando terminar a live eu vou baixar E vou pegar essa parte de jogar no modo história e vou fazer o upload dele, né, e vou deixar, tipo assim, separado da live pra quem quiser assistir só o parto do modo história. Tá certo, pessoal? Bora lá. Deixa eu só fazer uma troca aqui de personagens. É, minha Alice tá aqui. Vamos ver se vai dar bom aqui, hein. Vamos ver se vai dar bom, hein. Ok, três horas antes do início do incidente, altering, tá. E.H. secretamente se encontrou com o alto-escalão dos oficiais do Governo Central. Ok, o E.H. fez um encontro secreto com o alto-escalão dos oficiais do Governo Central. Você está fora disso. Deixa eu repetir a pergunta. Deixa eu repetir a pergunta. Então, ó, lembrando que, hein, vai ter spoiler aqui, hein. Quem não quiser ver spoiler, ignora totalmente o que eu tô fazendo aqui. Seria E.H. seu líder? Seria E.H. seu líder? Encontrou-se com o alto-escalão dos oficiais do Governo Central? Oh, sim! Sim! Foi ela a intenção de se render? A intenção dela era se render? Vá se arrastando nos pés e prestar que nem ela, nem qualquer de você, nunca iria sonhar de levar qualquer ataque terrorista? Que vocês todos viveram como modelos de cidadãos de aqui de fora? Ok. E... Ir se arrastando de joelhos e implorar para que ela e nenhum de vocês fossem sonhar em carregar qualquer outro ataque terrorista? Que vocês logo viveriam como cidadãos comuns depois, daqui em diante? Para fazer um acordo. Tá. Fazer um acordo. Que tipo de acordo? Que tipo de acordo? Hum. Não sei, apenas sei que eles se encontraram, não sei nada mais. Me disseram que não foi nada bem, então... Então... Me disseram que nós precisávamos de dinheiro. Então o encontro não foi como vocês planejavam, então vocês precisávam de dinheiro. Então ela foi para o governo central em busca de um empréstimo? Não, isso não pode ser. Não, isso não pode ser. A ordem dos eventos não está... Eu ouvi a mim mesmo que vocês precisávamos de dinheiro para o seu último ataque. Eu ouvi a mim mesmo que vocês precisavam de dinheiro para o seu último ataque. Você está me dizendo que antes disso, que o líder do Heveline Ascension, a própria líder do Heveline Ascension se encontrou com o... O que diabos está acontecendo aqui? Oh! Oh! O seu plano não tem nada a ver com o terrorismo. Isso é por isso que o Heveline Ascension se encontrou com o governo central. De qualquer forma, não há como saber o que ela conversou com eles. Então, vamos mudar a linha de perguntas. Quem disse para você que você ia fazer dinheiro rápido no Coin Rush? Ok. Quem disse para você que você ia fazer dinheiro rápido no Coin Rush? É... Como você saberia de uma coisa assim tão... valiosa? Através do nosso próprio... Nossa próprio Intel, na inteligência. Ah, não... Não brinca comigo. O seu Intel é buraco. Não há de maneira que você poderá pegar qualquer informação relícada. Ok. O seu Intel é um lixo. Não tem como vocês conseguirem nenhuma informação valiosa, né? Sobre isso, tá? Um hot-spot, como o Coin Rush. Não com seu poder atualmente e recursos. Então é como vocês saberem da existência de um cara como o Coin Rush. Não com o seu... Com seus poderes e recursos, né? Alguém deveria estar envolvido. Dá uma olhadinha nisso. É um texto que foi enviado à Sakura e a mim. É um texto que foi enviado para Sakura e para mim. Ok. A Rosana então mostrou a sua tela do seu telefone de um executivo do Havily Ascension. Parece que eu estou na trilha certa. Então alguém nos deu uma informação falsa indicando que sua organização iria atacar o Coin Rush. E plantou a ideia na sua cabeça para fazer exatamente isso. Ok. Na tela do seu celular da Rosana, os textos dizem o seguinte. Diga para o Havily Ascension que o Havily Ascension irá atacar o Coin Rush para pegar dinheiro para ataques terroristas futuros. Viper. 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 Aquela mulher maliciosa. Por que ela poderia misturar o poto assim? Ups. Acho que fomos um pouco pesados com ele. Pessoal, levem ele para o hospital. Tenha certeza de que ele tenha uma recuperação completa. Ah, eles nos usaram como baita. Nós. Os que protegeram o Outer Rim e todo mundo dentro dele. Usaram nós. Aqueles que protegem o Outer Rim e todo mundo dentro dele. Nós nos aproximamos do Coin Rush com o pretexto de oferecer a eles proteção para manter os membros do Havily Ascension fora do caminho. Mas então, entre o caos. E.H. herself took that opportunity to steal the necklace. O governo central irá suspeitar que tudo isso é nada mais que uma luta entre diferentes membros de gangues. Havily Ascension? A toda organização será colocada como suspeita. Ah, o que na Terra é exótico tentando conseguir? O que diabos é exótico que está tentando completar? Também não sei. Não faço ideia. Quero chegar nos 200k de força logo para passar mais rápido. Esses capítulos. 200k de força. Pois é. Se a gente buildar um time apenas. Apenas um time. Dá pra chegar. Dá pra chegar. E fora que quando tu vai saindo mais pessoas vai trocando de time. Vai fazendo altas mudanças. Aí fica ruim. Segue-me. Aí fica ruim, né? Segue-me. 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 Olha quem apareceu aí. Quem apareceu aí foi o meu irmão Anderson. Essa Red Hood é interessante. Ele deu a opinião dele aí. A Scarlet ganhou a votação também. A Scarlet ganhou a votação também. Vamos ver como é que vai sair esse enclete aí. 3 horas antes do incidente. Seimikai. Sala de desenhos da Seimikai. Eu percebi um grande número de armas não registradas e balas sendo vendidas na Darknet. Quantas delas? Um total de 200 rifles. E esse tanto... E esse tanto... Peculiar. Sabe o que é mais estranho? Todas as armas vendidas foram feitas para níqueis, né? Para níqueis? Para níqueis? Eles têm um pouco mais resíduo e uma durabilidade aumentada. Um humano poderia, tecnicamente, usaria se quiserem. Seria longe de confortável. Em outras palavras, não é o tipo de armas que eles usariam que seria utilizada para um ataque terrorista. Correto. Podemos encontrar quem comprou elas? Eu suponho que não. Como para as júlias e a caixa, você disse que eles estariam vendidas. Ok. Isso. Recuo. Valeu, Anderson. Valeu. Para as júlias e o colar que você disse que seria vendido. É simplesmente muito amplo uma neta para castrar. Ou impossível de descansar. O Dr. Nesson é muito simples de encontrar na internet ali, né? É impossível também de localizar a paradeira deles. O Dr. Nesson é muito vasto. Se eu fosse pensar, eu diria que provavelmente encontrei seu caminho dentro das mãos de Ascension. É muito provável, mas eu não posso dizer por certeza. Não posso dizer que tenho certeza disso, tá? Algo mais? Ah, mais uma coisa. Uma bomba massiva que não tinha nenhum cliente pelo longo tempo, recentemente foi vendida. Uma bomba imensa que ninguém havia tido interesse em comprar, né? Por algum tempo foi recentemente vendida. A data da sua compra coincide quando as armas das Nikkeis foram vendidas. Você disse que tinha uma habilidade de especial. Sim, mas o que é particularmente interessante é o que é designado. Sim, mas o que é particularmente interessante, o que é intrigante e interessante é para que ela foi desenvolvida. É uma bomba de escavação. É uma bomba de escavação. Essa bomba é virtualmente inútil, né? Você não pode nem mesmo usar contra a Rapture, já que suas explosões são concentradas para acontecer embaixo, né? Eu não posso imaginar o que eles poderiam utilizar. Você realmente pode encontrar tudo na internet. Você realmente pode encontrar tudo na Darknet. Apenas isso, né? Se você tiver o dinheiro, eu posso encontrar qualquer coisa que você estiver procurando, né? Se você tiver o dinheiro, eu posso encontrar qualquer coisa que você estiver procurando, né? Não é à toa que o nome dela é DOLLA, né, véi? DOLLA. Então a Red Hood aqui tá ganhando, né? Tem quatro VOPs. Dois pra Scarlet, por exemplo, pelo visto. Ou um pra Scarlet e dois. E três pra Red Hood. Nenhum dos vendedores tem alguma compunção sobre vender para terroristas. Ou qualquer outro que você está tentando usar o... Merchandise. Por porquês. Por porquês. Ok. É... Tá. A Rapunzel pode ser meio... Sabe. Mas... Quem não gosta... Mas quem não gosta... Dorothy não sei o que pensar dela. Só que ela tem um cabelo rosa e isso me dá gatilhos. Scarlet, serei sincero. Acho ela feia. Coitada a Scarlet. Muita gente gosta da Scarlet por causa do dano dela, né, véi? É por isso que eu falei aqui, ó. Coloquei aqui pra saber o que vocês iam achar de gameplay ou de beleza? Qual que é a intenção aí de vocês nesses votos aí, véi? Isso provavelmente soa estranho vindo de mim. Mas isso realmente soa como uma cesta de ovos podres. Isso pode soar estranho vindo de mim, mas isso soa como uma... Não sei dizer, cesspool of bad eggs e ovos podres, né? Uma cesta de ovos podres. É por isso que é divertido. Duvido que bombas de escavação podem ser usadas para um ataque terrorista. Você pode achar, mas parece que a Heavenly Ascension comprou ela de qualquer forma. Deve haver uma razão. Deve haver uma razão. Eu tenho uma pergunta apenas. Eu entendo que você está associada com a Merchant Squad. Mas como você sabe tanto sobre como a Darknet funciona? Eu entendo que você está associada com a equipe de vendas, né? Com o esquadrão de vendas de mercadores, tá? Mas como você sabe tantas coisas sobre a Darknet? Eu já li a história dela. Eu já li a história dela de Bond. Ela faz isso por diversão mesmo. Além do seu trabalho dela, ela gosta de vender coisas na Deep Web, né? Um hobby. Segurança em primeiro lugar, certo? Segurança em primeiro lugar, certo? Uma pessoa inteligente só toma riscos quando ela tem uma forma de sair por cima. Então, por favor, não por um minuto pense que estamos na mesma parte. Então, por favor, não pense nem por um minuto que nós estamos no mesmo lado. Eu vejo que você é um indivíduo extraordinário, né? Eu vejo que você é um indivíduo extraordinário, né? Obrigado pela informação. Isso é, típicamente, algo que nós fazíamos em casa. Aparentemente, nós não nos mesuramos com alguém que se engaja nisso recreativamente. Obrigado pelo elogio. É claro que me beneficia ter o Semekai em dívida comigo. Não me esquecerei de hoje. Não me esquecerei de hoje. Não me esquecerei de hoje. Lembre-se, você sempre será bem-vinda para receber nossa ajuda, se necessária. Oh, confie em mim. Eu não irei esquecer. Meus empregados irão lhe mostrar o caminho lá fora. Estarei esperando pelo nosso próximo encontro. Te vejo por aí. Nenhum dos itens que eles compraram são usados para um ataque terrorista. Eles estão planejando um ataque usando Nikkei? Não. Isso é impossível. Uma coisa, mais de 90% das Nikkeis são incapazes de tocar em um humano. Esse plano é um tanto absurdo. Sua arma principal é algo que não significa ser usada de forma ofensiva. É como se... Ok. Dorothy é boa em todos os sentidos. Dola é safa. É bom, acho que já deu tempo. Nove minutos de enquete aí, já deu para ver que a preferência é Red Hood, né? A preferência é Red Hood. Se bem que ela não sente nenhum tipo de dor nas costas, né? Era a Nikkei, né, velho? Duas horas antes do incidente. Sala de reunião de Semekai. Né, tá. Back Alley, tá. Os becos da Arca. O que? Que? Isso é verdade? Sim. Estou certo disso. Um dos meus amigos de infância faz parte do Heavenly Ascension. Ele me disse isso pessoalmente. Hum... Tem que ter paciência, cara. Qualquer gacha, hoje em dia, você tem que ter paciência. Além desse aqui, eu jogo The King of Fighters All-Star. Eu também jogo o Seven Deadly Sins Great Cross. Eu faço apenas Nikkei e o FL Star, que são os que me deram visualização aqui no canal. E o Seven Deadly Sins eu tentei jogar, mas eu não consegui a visualização, porque eu não faço o que o pessoal gosta de ver no Seven Deadly Sins, né? Então eu não tive muitas views, então eu abandonei. Então eu só faço esses dois jogos aqui. Eu tenho outros jogos que eu jogo também, claro. Esse é quando eu não tenho conteúdo para esses dois aqui, eu jogo um vídeo de algum outro jogo que eu tenho gravado aí. E eu tenho que continuar um outro que o F estão me pedindo aí também. Mas gacha, você tem que ter paciência, cara. Você tem que saber. Ainda mais sendo free to play. Você tem que ter paciência extrema, cara. Para poder jogar sendo free to play, velho. E.H. deve estar ao lado dela agora. Ok. E.H. deve estar ao lado dela. Ok. Então onde eles estão indo? Para o Outer Rim, provavelmente. Mas como? Tem uma barreira imensa separando o Outer Rim da Arca. Eles nunca deixaram ninguém com tantas armas passarem. Eu ouvi sobre isso. Eles irão usar o elevador. O elevador? O elevador? Sim. Como você sabe. Há muitos elevadores na Arca que levam até a superfície. Mas não há muitos deles. Há também elevadores que podem ir do Outer Rim para a superfície. E vice-versa. Ok. Mesmo que não sejam muitos deles. Ainda há elevadores que podem levar pessoas do Outer Rim para a superfície. E vice-versa. A maioria deles não está mais operacional. Mas alguns ainda estão ativos. Ok. A maioria deles não está mais operacional. Mas alguns deles ainda estão ativos. Primeiro. Eles pretendem tomar um elevador do Outer Rim para a superfície. E vão pegar outro elevador de lá de volta para a Arca. E isso iria funcionar? Há vários elevadores levando até a Arca. Não há de nenhuma forma de que todos eles estejam bem protegidos. Eu não quis dizer isso. A superfície está caindo com rapturas. É até possível para um humano atravessar aquele lugar? Ok. A superfície está literalmente lotada de rapturas. É sequer possível um humano navegar por aquele lugar? Você sabe como é aqui no Outer Rim. Eles nunca conseguiram nada da Arca. Então eles tinham que depender da superfície para fazerem suas ordens. e pegar suas entregas, sei lá. Como você consegue tanta coisa no jogo, no meu jogo não é assim não. Assim, cara. Que nem eu falei. Eu tenho muita experiência jogando The King of Fighters All-Star. E lá é que nem a Kill no Nick. Só que lá é mais pesado que no Nick. Agora está mais difícil de jogar o QF do que o Nick. Então assim, eu aprendi com o tempo de que não dá para você pegar tudo. Você tem que saber o que você precisa. Por exemplo, essa personagem aqui. Por exemplo, a próxima personagem que vai sair, depois desse banner da Red Hood, ela vai ser uma personagem para buffar personagem de Spingarda, de Shotgun. Para mim não serve. Para mim não vai fazer diferença. Então eu deixo esse banner passar e vou acumulando os recursos. Eu faço as missões de modo história. Eu faço as missões diárias, as missões semanais. Eu jogo todos os eventos que tem ali. Então assim, tudo que o jogo oferece eu vou jogando e vou acumulando. Eu vou guardando. Aí quando sai um banner que eu preciso. Um banner que tem um personagem tipo a Red Hood. É uma personagem ideal para todo mundo que está jogando. Até quem é iniciante e quem é veterano. A Red Hood é essencial. Aí eu vou ter bastante recursos para focar nessa personagem. Entendeu? Aí depende se a personagem vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Por exemplo, tem personagem que você não precisa das três cópias dela. Uma cópia só basta. Mas tem personagens que você precisa ter as três cópias. Como o caso da Tio Bee na colaboração do Nier Automata. Então quem pegou a Tio Bee e começou a jogar por causa da Tio Bee na colaboração do Nier Automata. Precisa da Tio Bee 3 estrelas. Porque aí a gente vai ter o potencial máximo dela. Por exemplo, em comparação a A2. Você não precisa da A2 três estrelas. Apenas uma estrela dela já é suficiente. Ou seja, zero estrelas também funciona. A ideia é só pegar o necessário e não ser guloso. Mas resistir o espírito guloso de colecionador é difícil. Então, cara. É porque a gente fica aquela cisma de que seria bom ter tudo. Eu concordo. Se a gente tivesse todos os personagens seria bom. Mas... Enfim. Vamos lá. Pegar se for realmente necessário e guardar recursos. Exatamente, Luis. Exatamente. Eles podem não saber como derrubar um Rapture, mas provavelmente sabem todas as formas para evitá-los. Para o Heavenly Assassin, isso não é nem sequer um problema. Então, desde que a E.H. conseguiu o que ela queria, isso significa que ela está voltando. Sim. Nós temos que parar ela. Mas... Por quê? Eu acho que o que a E.H. está dizendo faz sentido. Eu entendo isso, mas nós não podemos deixar ela fazer isso. Eu gosto da Moranka. Mesmo ela sendo meio moron, tipo meio idiota, que é o Moran, é uma abreviação para idiota, né? Porque ela é meio cabeça oca essa mulher aqui. Eu gosto dela, ela tem um bom espírito. Você sempre tem que argumentar dessa forma? Onde está o elevador que a E.H. mencionou? Eu vou te mandar um texto. Já que você é tão bom de encontrar o seu caminho por aí. Você pode colocar suas habilidades de navegação para testar. Você não está vindo. Me dá um tempo. É claro que haverá algum tipo de alteração. É. O que bom faria para mim se eu fosse até lá? Ok. Me dá um tempo, né? É claro que haverá algum tipo de alteração. Por exemplo, confronto, eu acho, né? Sei lá. O que bom faria para mim se eu fosse até lá? Todo mundo sabe que eu não sou lutador. Pegar informações são minhas especialidades. O que quer que seja. Envie mensagens para Rosana e Sakura também. Pode deixar. Beleza. Ó, ficaram empatados aqui, hein? Sete votos, Tia e Marciana. Vou deixar. Vamos ver quem vai ser. Tia ou Marciana? A aluna fofinha dos doces ou a professora gata, velho? Qual que vai ser? Vê. Time musical. Vamos ver qual delas aí vai ser interessante. 40 minutos antes do incidente. Elevador da Arca Hub J910. Você sabe ler inglês ou você usa o Google Tradutor? E quais suas dicas para aprender inglês na sua opinião? Olha... Inglês... Eu sempre joguei jogo em inglês, né? Desde criança. Então, eu tenho bastante contato com o inglês. Mas eu, assim, eu sempre me destaquei nas aulas de inglês, mas eu não cheguei a fazer curso. E hoje, é... Hoje eu tenho... Como eu falei, eu jogo que é o FOA Star. Eu tenho uma guilda lá que é totalmente gringa, né? Acho que eu sou um dos únicos brasileiros lá, né? Então... Aí eu converso bastante em inglês com esse pessoal, né? Inclusive, uma... Uma amiga minha, né? Ela é mexicana. Ela fala bastante em inglês. E eu fico conversando com ela em inglês. E eu vou aprendendo. Ela vai me corrigindo, né? Os outros amigos me corrigem também quando ela fala errado. E... Eu deixei o jogo em inglês, né? Pra eu poder também aprender mais a pronúncia, né? E também entender a fala do jogo também, né? Então, assim... É prática, né? Assista as coisas em inglês. Tenta ler alguma coisa em inglês. Coisas fáceis pra começar. Né? Então, essa é a dica que eu dou, cara, né? É... Prime Madonna. Valeu, cara. Valeu, mano. Pelo nome. Não lembrei o nome do time dela, mas valeu. Eu achando que o jogo lhe patrocinava. Você tem tanto poder, mas o seu motivo é porque você joga há muito tempo. Cara, eu jogo... Quando o jogo lançou, cara, eu baixei o jogo, velho. Fiquei curioso, né? Ah, vamos ver, mano. Qual que é desse jogo aí. Então, essa é a EH. Ela é humana? Hora de ir. Elysian Harper. Moran. Ah, o nome dela é Elysian Harper. Então, o nome da fabricante Elysian, cara. É só... Você sabe que não deve me chamar assim. É um nome que eu deixei pra trás há muito tempo. Bom, se o jogo quiser me patrocinar, o pessoal do Nick, se estiver assistindo aí, quiser me patrocinar, eu tô aceitando, viu, cara. Tô aceitando, hein. Pra onde você está indo? Pra onde você está indo? Estou voltando pra casa. Estou voltando pra casa. Uma boa ideia. Oh, boa ideia. Como é que você deixar essas mochilas que você está carregando, Mel? Me perdoe, mas eu estarei precisando delas. Há armas que podem nos proteger. Tudo o que você vai fazer é acabar se matando. O que te faz ter tanta certeza? Eu... Porque... Escute conosco, você idiota. Se você carregar essas por aí, o que você acha que vai acontecer? Se você carregar essas coisas por aí, o que você acha que vai acontecer? É um banho de sangue que você quer? Porque é isso que você vai acabar ganhando. Vocês são rápidos. Um longo tempo sem ver. Já faz algum tempo, né? Já faz algum tempo, né? Já faz algum tempo desde que as rainhas do submundo estiveram reunidas todas no mesmo lugar. Cala a boca e me escuta. Cala a boca e me escuta. Se você insiste em usar essas coisas, o Heavenly Ascension será designado como um grupo terrorista armado com armamento avançado. Eu nunca disse nada até agora, porque tudo o que você tinha eram armas obsoletas que não causaram nenhum afastamento. O que você tem lá, porém, muda tudo. Mas o que quer que vocês tenham aqui, no entanto, mudaria tudo. Não importa se essas são armas de Nikkei. O que importa é que você possui aquelas que você faz uma atividade incrível. Não importa se são armas destinadas a Nikkei. O que importa é que você está possuindo coisas que tornam você uma ameaça, uma grande ameaça, coisa assim. Isso fará o governo central considerarem vocês inimigo público número um. Eles irão varrer vocês do mapa. Não importa o tempo que leve. E não será apenas o Heavenly Ascension. O todo o Heavenly Ascension será reduzido a ruínas. Milhares de vidas serão perdidas. Hum... Eu me encontrei com um dos chefes de deputado. Eu me encontrei com um dos chefes em... Tá. Quando eu disse que eu tinha algo sério para discutir, ele me pensou. É, tá. Quando eu disse que eu tinha alguma coisa séria para discutir, ele... Pensou. Tá. Eu pedi para que ele colocasse algumas Nikkeis em patrulha, né, em Outer Rim. Por que Nikkeis? Eu estava com medo. Assim que eu ouvi que os Raptures estavam em uma distância de cuspe, né, da arca. E quando eu ouvi que a Matisse havia eliminado todos eles. E como também nenhuma alma de toda Outer Rim foi levada em consideração durante esse processo. Isso despertou um medo que havia dentro de mim, como se fosse algo que eu nunca tivesse vivenciado antes. Eu tinha me esquecido. Esquecido quem eram nossos verdadeiros inimigos. E por que nós nos trancamos dentro dessa prisão subterrânea. E por que nós nos trancamos dentro dessa prisão subterrânea. Então eu implorei. Então eu implorei. Eu peguei com o deputado-chefe enquanto ele sentou lá, sepando no seu chão como eu era invisível. Eu disse que todo mundo na Outer Rim só queria viver. São pessoas também. Então poderia ele, por favor, estacionar alguns níqueis lá? Ok. Eu disse que todos na Outer Rim apenas querem viver suas vidas. São pessoas também. Então se ele poderia, né, colocar algumas níqueis lá pra fazer guarda. Se eles tivessem feito isso, eu iria desmantelar a Heavenly Ascension e então desaparecer na escuridão. Eles poderiam até mesmo fechar a barreira, eu não me importaria. Assim que, mesmo se a gente tivesse uma chance de viver. Você sabe o que ele me disse? Você sabe o que ele me disse? Eu... Eu... Chega! Nenhum de vocês são humanos. Ah... 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 Ok. Por que eu me... Eu... Usaria meus... Meus recursos... Para alguém que não é humano? É melhor que... Que as barreiras estejam abertas, é... É... Nós ainda precisamos de um lugar para... Para... Despejar o... 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 Nosso lixo. Então... Ele tentou me matar e eu escapei. Ele nunca teve intenções de ouvir uma das palavras que eu tinha para dizer. As palavras que eles estão preocupados... O Outer Rim não é um lugar onde as pessoas vivem. É... É... Até onde eles acreditam, né, o Outer Rim não é um lugar onde as pessoas possam viver. É um burro. É apenas um... Um lixão. Um completo lixão. É onde nós estivemos vivendo. Quem? Quem? Quem disse essas coisas? Moran... Responde-me uma coisa. Nós somos... Humanos? É claro que você é. É claro que você é. Vocês estão todos humanos. Vivendo, respirando... Humanos. Vivendo, respirando... Humanos que comem, que vivem, tá? Então por que nós somos tratados assim? Então por que nós somos tratados assim? Então por que nós somos tratados assim? Eles são eles que não são humanos. Ah... Hum... Eu precisava de um plano seguro. Tá. Eu preciso de um plano, de uma rota segura, né? Algo que possa me fazer retornar, tá? Essas serão as armas que irão nos proteger. E quanto a bomba? E quanto a bomba? Nós vamos segurar nosso próprio elevador. Nós encontramos uma, com um bom local, mas o shaft está bloqueado. Nós iremos colocá-la no nosso próprio elevador, tá? Nós encontramos uma com uma boa localização, mas o shaft, né? O negócio estava bloqueado aí. Usar a bomba para atravessar. Vocês realmente querem ir tão longe assim? Sim. Sim. Ninguém se importa. Ninguém nunca quis nos ajudar. Nós nos importamos. Nós podemos ajudar. A Rainha do Submundo, eu, Rosana, Sakura, todos iremos ajudar. Eu me desculpe, mas eu não acredito em você. Você é uma merdinha ingrata, né? Por que você acha que nós fizemos todo aquele teatrinho lá na Coim Rush? E o que estamos fazendo aqui, agora? Você acha que nós viremos aqui para pegar as ruas de frente para o nosso próprio suicídio? Vocês estão apenas seguindo as ordens do Mustang. Para proteger a Outer Rim. A força, se necessário. Sim, isso é verdade. Nós fomos enviados aqui para apaziguar o conflito. Para eliminar qualquer traço disso. Para ter certeza de que nenhuma vida serão perdida dentro da Arca. A nossa missão é suspender a violência com a violência. E você é aquela que irá causar um ciclo vicioso. E você é aquela que irá causar um ciclo vicioso. Você entende que atirando em você onde você está agora seria uma forma mais simples de resolver todo esse problema. Coloque suas armas. Coloque suas armas no chão. Coloque-se. Pretenda que nada disso aconteceu. Coloque o elevador em cima. Coloque o elevador para fora da Outer Rim. Nós cuidaremos do resto. Por favor, escolha viver. O futuro que você está esperando vai em dia chegar. E a minha própria reputação e a minha gangue. Eu prometo que isso vai vir. Vai chegar. Eu e toda a associação Peony também prometo isso. Tudo bem. Farei o meu melhor. Então... Armas no chão e vaza daqui. Quando nós iremos finalmente ser tratados como humanos? Quando isso tudo vai passar? Quando nós poderemos escapar desse lugar escuro e miserável? Vocês acham que esse dia irá chegar? Irá. Eu prometo. Irá. Eu prometo. Irá. Eu acredito. Eu acredito. Se abaixem! Tá. Ah, tá. Uma enxurrada de tiros. A E.H. caiu no chão com sangue... Tá. Um sangue jorrando do buraco que tem sido formado nela. Eita pego. Desculpa aí pessoal. Tava lendo aqui traduzindo pra vocês. Né. Até porque eu vou fazer cortes dessa live aqui. Pra poder separar pro capítulo 22 e deixar na playlist de modo história do... Né. Pra quem quiser assistir só o modo história. Ok. Tá. Vamos lá. Aí tem habilidade dos personagens também. Sim. Habilidade dos personagens também. Tem uns personagens que ajudam. Né. O elevador da arca. Hub. Hub. J910. Vamos lá. 30 minutos antes do incidente. Harper. Você foi atingida no ombro. Não se mova. Você foi atingida no ombro. Não se mova. Né. Pelo amor de Deus. Eu falei pra você mirar na cabeça. É. Eu até falei pra vocês desligarem seus inibidores. Dooban. Quem é que esse mano aí, velho? Mano. Eu deveria ter conhecido melhor do que esperar algo de modelos de produção em massa. Você deve ter beijado muitas bundas por eles. Você deve ter beijado muitas bundas por... 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 Bem feito, Underworld Queen. Você seguiu minhas ordens para o T. Ok. Muito bem, rainhas do subterrâneo. Vocês seguiram as minhas ordens até o T. Vocês impediram ela o tempo suficiente para que eu pudesse chegar. O que você está falando? Quem nos deu ordens? Quem nos deu ordens? Eu dei. Eu dei para você. Eu ouvi que o líder do terrorista estava na corrida. Então eu pedi para você me comprar um pouco de tempo. Eu vi que o líder dos terroristas estava... Estava solto. Então eu ordenei... Eu ordenei para que vocês... É... Ganhassem tempo. Nós nunca recebemos nenhuma ordem. Que é... Besteira. Nós não recebemos esse tipo de ordem. Mãe. Ele está apenas dizendo isso para cobrir sua boca depois. Mãe. Ele está apenas dizendo isso para... Limpar a bunda dele mais cedo. Eu assume que toda essa conversa está sendo gravada de alguma forma. Eu tenho a sensação de que essa conversa também está sendo gravada de alguma forma. Nós não recebemos nenhuma ordem vinda de você, deputado. E por que nós recebemos ordem de você, de qualquer forma? E por que nós recebemos ordem de você, de qualquer forma? Todo mundo sabe que você nunca teve um único Nikkei sob seu comando todos esses anos. É... Todo mundo sabe que você nunca teve uma Nikkei sequer sob seu comando todos esses anos. O que então? E daí? Você está dizendo que você está ajudando o terrorista escapar? Então vocês estão dizendo que vocês irão ajudar o terrorista escapar? Terrorista? Terrorista? De quem você está falando? De quem você está falando? Você vai jogar jogos comigo. Eu estou falando sobre aquele pedaço de lixo que estávamos lá. Como ele sabia que nós estávamos aqui? Você sabe por que esse elevador é usado? Nós o usamos para despojar de qualquer lixo sub-humano. E os derrubar no inferno. Então... Era... Obvio que eu fosse encontrar você aqui. Então... Era... Obvio que eu fosse encontrar você aqui. Estupidamente... Era... Óbvio demais que eu fosse encontrar você aqui. Depois disso... Mocas varejeiras são naturalmente atraídas ao excremento. Há um traidor entre nós? Não. Apenas 5 pessoas sabiam desse plano. Ah... Viper. 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 Puta merda Viper. Por que você fez isso, cara? Nós fomos mordidos por uma serpente venenosa. Eu devo admitir. Muito bem dito. Eu quero falar com você. Honestamente, eu quero. Eu quero falar com você. Honestamente, eu quero. Atire. Ok. Ok. A arma que a Nick de produção assistava para atirar, despedaçou. Ok. Ok. Então, a... O braço de Sakura se estendeu. Na mão dela, a fumaça... Tá... Fumaça saia através do barril do Rivlan. Eu acho que eu tenho que te lembrar. Você está nos nossos domínios. E precisa da nossa permissão para fazer qualquer tipo de movimento. Sem exceções. E isso inclui você também, Doban. O que é isso? Vocês estão protegendo essa terrorista? Vocês são Nickais. Vocês deveriam estar protegendo a humanidade. Agora vocês estão se unindo com terroristas que estão ameaçando toda a Arca? Isso é traição. Estão atrás. Todos vocês. Vocês não devem se envolver nisso. Desculpa. Mas não podemos fazer isso. Todos os traidores estão sendo executados. Nenhum será expulado. Contate a Ingrid. Passe-a para enviar a Extrinsic imediatamente. Diga-a que nós temos alguns irregulares que traíram seus benefactores. Extrinsic. Então eles finalmente concluíram. Vá em frente. Lá em frente. Chame eles. E faça... Não sei o que é Snap. Fugiu a falar. Estou morrendo para encontrar esses Reapers que todo mundo está falando. Os rumores são tipicamente exagerados. Os rumores são tipicamente exagerados. Certo. Certo. Sim. Com grande esforço, E.H. se levantou. Ela abre o seu casaco revelando bombas... Acomodadas em seu corpo. Você não deveria ter cometido o erro de vir aqui pessoalmente, Doban. Eu fiz esses explosivos eu mesma. Então eu estou com medo de não ser tão poderosos. Eu fiz esses explosivos eu mesma. Então eu não tenho certeza que eles são poderosos. As Nicky's irão viver. Mas terão mais que bastante para matar eu e você. Sua terrorista suja. Saia daqui. Eu estou indo. E.H. Espera, você não pode. E.H. por favor. Você não pode. Nós queremos viver também, Moran. Então a E.H. começou a andar para trás e entrar dentro do elevador. Eu te vejo em outra vida. Hã? Eu coloquei uma trava nas portas dos elevadores. Ok. Então nós morremos juntos. Seu covarde. Você vai ser a única que explodirá hoje. Você vai ser a única que explodirá hoje. Atirem! Atirem! Peguem, Harper. Nós não podemos deixar ela levar esses explosivos para a superfície. Peguem a Harper. Não podemos deixar que ela leve esses explosivos para a superfície. Primeiras coisas primeiro. Nós temos que lhes parar de atirar. Ok. Antes de tudo nós precisamos fazer elas pararem de atirar. Primeiro as bombas. Primeiras bombas. Então um som de metal ecoou. As portas do elevador é... Ok. As portas do elevador é... As portas do elevador que a E.H. está perto. E o elevador começa a subir. O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pare o elevador! Eu disse parem! Eu disse parem! Como essa trava se abriu tão rápido, né? Se abriu fácil assim. Eu havia apertado ela. Outer Rim. Enviem tropas para Outer Rim. Varram eles do mapa. Outer Rim. Enviem tropas para Outer Rim. Varram eles do mapa. Ok. Rosana... Silenciosamente andou em direção à traseira do elevador. Era um espaço confinado. Mas havia resquícios de corrente. Que poderiam abrir as portas dos elevadores. E impedir que as portas dos elevadores se abram. Mas elas haviam sido cortadas. Jekyll. Jekyll. É a única pessoa que morde correntes. Quem que é? É Jekyll. Meu Deus do céu. Deixa eu ler os comentários aí. Votação empatada. Como isso é possível? Ó, a Makima tá vencendo, cara. Viper. Por que não estou surpreso? A história daí pra frente fica mais interessante. Muitas surpresas estão por vir. Eu imagino. Cara chato, mano. Desrespeito com as Nikkeis. Covarde esse cara. Bom, eu tô achando que a Makima venceu. Né? A Makima venceu. Impressionante essa votação. Ninguém tem amor pela... Pela A2. Bom, pessoal. É... Eu vou encerrar a live agora. Já vai dar... 2 horas e 52 minutos. Vai dar quase 3 horas de live. É... Quero agradecer as pessoas que passaram aí, né? Pra dar uma conversada comigo. A gente brincar um pouco aí. Fazer umas enquetes. Discutir bastante sobre o enredo de Nikkei. Né? Também trocar algumas dicas aí com o pessoal que tá começando a jogar. Pessoal que tá com dúvida. Mais uma vez, eu não sou patrocinado pela Shift Up. Mas eu gostaria. Então, se Shift Up vocês quiserem me patrocinar. Ajuda aí, pô. Único canal brasileiro aí. Eu não sou o único, né? Mas... Mas eu tô tentando trazer bastante conteúdo de Nikkei aí. Pra galera que gosta, né? Tentar ajudar. Entender os eventos, a história e tudo mais. Aquela patrocinada. Tamo aí. Não sei se eles tão vendo, né? Mas... Mas enfim... Agradeço a todos que participaram da live aqui, né? Vou tentar fazer mais lives, né? Com um pouco mais de frequência a partir de agora. Né? Pra gente poder continuar jogando, discutindo, zoando e tudo mais. E... Fiquem atentos, né? Vou estar trazendo mais vídeos aí, né? Como eu disse... Capítulo do Decimal da História estarei separando ele no vídeo separado. Pra quem quiser ver apenas a história, né? Então vou cortar algumas partes da live aí. E... É isso, né, pessoal? Então... É o que eu queria dizer pra vocês. Agradeço muito mesmo. Dê um like no vídeo, se puder. Depois compartilha com os amigos e fãs de God of Victory Nikkei, né? Essa live de duas, três horas aí. Pra galera que curte. E... Mais uma vez. Muito obrigado. De coração. Tá certo? Então... Nos vemos até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!